Está procurando uma atividade bem fácil para trabalhar as estações do ano? Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Najara. E para você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim você saberá quando tem vídeo novo aqui do canal para você. E também já deixe o seu joinha aqui para o vídeo de hoje. Pessoal, na atividade de hoje, nós vamos trabalhar as estações do ano, de uma forma bem lúdica e simples. Aprendendo assim a diferenciar as estações e as suas características, relacionando com o clima. Também dá para falar sobre as frutas típicas de cada estação, estimulando também o hábito da alimentação saudável. Nessa atividade, nós vamos também estimular a coordenação motora fina, percepção visual, noção espacial, linguagem oral, imaginação, criatividade, atenção e o raciocínio. Olha quanta coisa pessoal bacana para se trabalhar. Então, vamos lá para os materiais de hoje? Bem, vamos utilizar aqui folhas verde, azul, laranja, amarela e branca, certo? Então, cinco folhas. Cola, canetinha, tesoura e um pedacinho de papelão, combinado? Então, vamos começar com um pedaço de papelão. Aqui nós vamos fazer, então, desenhar um tronco de uma árvore, certo? Que o nosso objetivo é fazer uma árvore das estações. Então, aqui no papelão, a gente desenha o tronco da árvore, certo? Agora, vamos deixar reservado. Então, com todas aquelas folhas que eu mostrei no começo, nós vamos desenhar um círculo. Aqui eu utilizei como molde um prato, certo? Então, desenhei um círculo na cor branca, na cor amarela, na cor verde, na cor azul e na cor laranja. Combinado? Então, vamos começar. Como a folha branca, nós vamos deixar a folha branca como a base e as outras, nós vamos dobrar ao meio. Vamos começar pela folha amarela, certo? Vamos dobrar ao meio. Passar cola em um lado. E agora, colar. Vamos colar a metade do amarelo aqui na folha branca. Agora, depois da amarela, vamos colar a verde, certo? Vamos dobrar ao meio. Passar a cola em um lado da folha. E vamos colar em cima da amarela. Então, por cima da amarela, bem juntinho, assim. Então, vamos colar por cima da amarela, certo? Vamos cobrir. Agora, a próxima cor é a laranja. A mesma coisa. Dobrando ao meio, passando cola em um lado, em uma metade. E agora, colando por cima do papel verde. Deixando bem certinho. E agora, a última folha. Folha azul, certo? Vamos dobrar aqui ao meio. Passar a cola. E agora, como estamos na última folha, a folha azul, nós vamos colar do lado branco, certo? E aí, do lado laranja, a gente passa também a cola. Porque nós vamos colar o papel azul o círculo inteiro. Combinado? Então, aqui eu colo o azul. Certo? E agora, eu grudo a outra metade aqui na laranja. Combinado? E olha como ficou aqui, pessoal. Então, a base branca. Colei a amarela. Que grudou na verde. Que grudou na laranja. E que terminou com azul. Combinado? Então, aqui, cada parte desta árvore será uma estação. Vamos começar com a estação da primavera. Podemos até escrever. A primavera, pessoal, é a estação das flores. Então, vamos desenhar flores e também a fruta relacionada tipicamente dessa época. Agora, eu escolhi a fruta laranja. Então, a laranja, eu também vou colocar nessa árvore da laranjeira. Olha aqui, pessoal. Como que ficou bacana a nossa árvore da primavera. Com a fruta laranja típica dessa época da primavera. Combinado? Agora, vamos para a próxima estação. Aqui na cor verde, eu vou fazer a estação do verão. E olhem aqui, pessoal. Aqui é a árvore do verão. Certo? Da estação do verão. Com a fruta típica dessa estação. Que é a acerola. Olha aqui. Então, eu desenhei acerolas aqui na árvore. Agora, vamos para a próxima estação. Outono. Vamos lá? E aqui, pessoal. O outono. A árvore do outono. Onde as folhas já vão caindo. Certo? E é a fruta da estação. É o pêssego. Então, eu desenhei aqui um pêssegueiro. Certo? E agora, a nossa última estação. O inverno. Vamos lá? E aqui, pessoal. A árvore do inverno. Com a fruta típica goiaba. Fizemos aqui, então, um pé de goiaba. Pessoal, então, aqui temos a nossa árvore das estações. Com cada uma delas, com uma fruta típica de cada estação. Primavera, com a fruta laranja. Verão, com a fruta acerola. Outono, com a fruta pêssego. E o inverno, com a fruta goiaba. Agora, só falta a gente colar a nossa árvore das estações no tronco. Vamos lá? E olhem aqui, pessoal, como ficou a nossa árvore das estações. Primavera, verão, outono e inverno. Espero que vocês tenham gostado. Curta e se inscreva aqui no canal. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!